Mais uma qualidade AJ Bruno Marcos Hoje tu vai gostar no meu moto de quatro roda Hoje tu vai gostar no meu moto de quatro roda Hoje tu vai gostar no meu moto de quatro roda Hoje tu vai gostar no meu moto de quatro roda Rebola, 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 rebola Hoje tu vai gostar no meu moto de quatro roda Rebola, rebola Boa noite Vá, Vá, Vá Deixa eu confirmar, ajoelhou, vai ter que mamar Conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Conhece o ditado Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucar tão, catucar tão, catucar tão, catucar tão É só catucar tão, catucar tão É só catucar tão E aí Com claims do tipo de quebrane em você